Olá, viajantes! Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo de onde comer em pipa. Vamos ficar aqui pouco tempo, gente. São só duas noites e três dias, mas eu quero mostrar para vocês todos os lugares que a gente for comer, todos os lugares que a gente for petiscar, comer sobremesa. Vou dar só um spoilerzinho aqui, estou numa pousada maravilhosa. Acompanhe os vídeos aqui, já tem vídeo da pousada aqui no canal. Não deixem de assistir, se inscrevam. Gente, hoje a gente vai comer aqui no El Bodegon. Tem algumas promoções, vou mostrar para vocês lá dentro, porque a gente vai escolher. Tem música ao vivo, tem tudo. E aqui nessa rua, gente, estou aqui no El Bodegon. Não vou poder falar muito por causa da música, tá? Então vou deixar o cardápio passando para vocês verem. Qualquer coisa, tira um print da tela. Gente, vou aproveitar que a música parou um pouquinho. A gente pegou uma promoção, são dois combos. Vem dois hambúrgueres, batata frita, e a estengor, capirinha, capironsca ou suco de limão por R$60,00 os dois combos, tá? Quando chegar eu mostro para vocês. Gente, chegou meu lanche. Está bonito, hein? Está bonitinho. Olha o do Léo, é a mesma coisa. Está lindo. Gente, saímos lá do restaurante, a conta deu R$66,00, que foi R$60,00 do combo, R$6,00 da taxa. Estava maravilhoso, aprovadíssimo. Gostou, amor, do hambúrguer? Muito bom. Bem artesanal mesmo, tudo caseiro, gostoso. Agora, a gente está indo aqui numa sorveteria chamada Real de 14, que eu queria ter ido lá em Natal e não deu tempo. E eu vou ir lá agora e vou mostrar para vocês. Bem artesanal mesmo. Gente, deu R$31,00. Você viu que é por bola, né? Eu peguei uma bola só. O Léo pegou duas bolas. O meu é de Nutella, que está magnífico. O do Léo é de Ferreiro Rocher e embaixo doce de leite. Também está muito bom. Não vou dar nenhum pedacinho, não, viu, gente? Gente, vou aproveitar que está chovendo para mostrar para vocês. Nós estamos aqui na frente desse... É passarela do sol, amor? Passarela do sol. Passarela do sol. A gente está solucionando essa rua. Pagou R$10,00. Aqui do lado, ó, tem um self-service por R$21,00 por pessoa. Come à vontade. O homem falou que é tudo grelhado, fresquinho. Então, mais uma dica aí para quem vai vir para a Pipa, tá? O restaurante Itapiocaria Amor é um daqueles lugares que você não pode deixar de visitar em Pipa. Além de restaurante, ele oferece vários lugares fofinhos para descansar daquela preguicinha após almoço e, claro, tirar muitas fotos. Bom, gente, já estou aqui dentro do restaurante. A gente ainda está garoando, mas o tempo está abrindo. Para cá ainda está bem fechado. Vou almoçar aqui e vamos esperar. Vou mostrar o cardápio para vocês. O valor dos petiscos. Saladas. Aqui tem os pratos principais, tá? O valor dessa coluna é para uma pessoa, aqui é para duas pessoas. Ele recomendou um peixe chamado peixe lampião, que já ganhou, acho que algumas competições, não sei, que ele é recheado com camarão. É bem bonito, mas a gente viu no prato do vizinho ao lado aqui e é muito grande. A gente não come muito, então vai sobrar muita comida. E o Léo está querendo comer uma coisa simples. Então a gente vai pegar um frango grelhado, ou esse com mel, ou só esse grelhado mesmo. Aí aqui para duas pessoas está 89 ou 87. E aqui é peixe, para mediana, filé, essas coisas. Aí aqui tem também um parque de pastas para quem quer, sobremesas. E aqui as bebidas alcoólicas, coquetéis, suco, cerveja, água. Mas esse aqui é o que? Tem os licores de café, vinhos aqui para quem gosta. Chegou o nosso pratinho aqui, ó, arroz branco. Trocamos os legumes pelo purê, queijo coalho com frango grelhado, batata frita e aqui tem mel para jogar em cima do queixo. E do frango também. Gente, ó, molhou um pouquinho aqui. Lá no restaurante é obrigado a pagar R$70, R$35 por pessoa, mas esse valor é consumido, ele é revertido em consumação. Então nossa conta deu R$114,95, aí aqui descontou, minha unha já está ridícula, descontou R$70, então eu paguei R$44,95 no final. O nosso prato deu R$89, mas cada bebida R$6,75 e R$2 de uma taxa de preservação que eles pedem. A comida estava muito boa, o atendimento foi rápido, o restaurante estava cheio, mas rapidinho esvaziou. E a gente recomenda sim. Vão lá, apreciem a vista, curtam a piscina, curtam a praia, vocês não vão se arrepender. Gente, vou pegar um churros aqui no Senhor Churros. Tem essas duas opções, ou brasileiro ou espanhol, que é assim, que vem no potinho, ó. Lente condensado, é Nutella, leite de ninho, brigadeiro e doce de leite. Gente, o meu é de doce de leite, foi R$8,00, o do Léo é de Nutella, foi R$15,00, né amor? R$15,00. Vou provar, você está com uma cara boa. Amor, dividinhas? Sim. Eu saí no prejuízo, hein, mano. Gente, escolhemos hoje a Bela Pizza, para comer uma pizza, para se despedir aqui de Pipa. É muito fofinho, vou mostrar para vocês lá dentro, e os valores também, tem um valor legal. E a pizzaria fica aqui na Rua Albacora, não tem como errar. Gente, olha o ambiente da pizzaria, muito fofinho. Tem camisas dos lados de fora também, tudo lindo. Vamos lá, gente, estou aqui no Bela Pizza. Vou mostrar os preços para vocês, vou deixar com uma outra música para não dar direitos autorais, tá? Vou passar aqui, vocês dêem uma olhadinha. Ó, aqui a pizza média vem 8 pedaços, e a pizza grande vem 4 pedaços. A gente pediu uma pizza média. Ó, gente, além das pizzas, eles também servem jantar. Então, está aqui os preços e mais uma opção de lugar para vocês jantarem. Tchau. 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 Bom, gente, para os mais chiques que gostam de vinho. Gente, aqui na Bela Pizza, além de poder comprar a la carte, tem um rodízio de pizza, e o valor é R$44,90, amor? Isso, R$44,90. R$44,90 por pessoa, não inclui bebida. Gente, eu pedi de mussarela e bacon, e essa daqui é calabresa com mussarela e cebola. Gente, olha a nossa continha lá da pizzaria, e aqui eles estão cobrando metade de cada, tá vendo? R$22,45, que dá R$44,90. É R$18,00 da jarra de suco, e teve R$6,29 da taxa de serviço, deu R$69,19, e a pizza estava muito saborosa. Bom, antes de finalizar o vídeo, olha só, gente, estava tão bom os churros, que a gente voltou lá, depois da pizza, e pediu mais dois para trazer aqui para o quarto. Então, não deixem de provar, estava muito, muito, muito bom, de verdade. Bom, gente, vou finalizar o nosso vídeo por aqui. É o vídeo mais difícil de gravar aqui do canal, que tem que experimentar muitas coisas e mostrar para vocês. Bom, não deixem de acompanhar os outros vídeos, espero que vocês tenham gostado, não tivemos tanto tempo aqui. Se tivesse mais tempo, eu teria mostrado mais, porém, fica aí mais um motivo para a gente voltar aqui em pipa.